O Festival Mulheres do Mundo chega pela primeira vez na América Latina em novembro no Rio de Janeiro. A primeira edição do festival foi em 2010 em Londres, no marco do centenário do Dia Internacional da Mulher. O evento já passou por mais de 30 países e neste ano de 2018 terá lugar em mais 53, inclusive no Brasil pela primeira vez. Judy Keller, que é idealizadora do festival, é importante referência feminina no mundo das artes e também presidente de um dos maiores centros culturais da Europa, o South Bank Center em Londres. Ela esteve no Brasil, conversou com a gente para falar sobre a expectativa de receber esse grande festival em novembro aqui no Rio de Janeiro. Qual a importância, Judy, desse festival chegar pela primeira vez na América Latina? O movimento UAU começou há oito anos atrás e agora está em muitas partes do mundo, mas não poderia falar sobre todas as mulheres do mundo, a não ser que fosse, tivesse também a Latino América como parte disso. Nós queremos trazer as vozes das mulheres dessa parte do mundo, as vozes delas são tão fortes para falar sobre interseccionalidade, sobre diversidade, sobre conceito de direito. Então, isso é um momento extremamente importante que mulheres brasileiras estejam falando sobre o que eles acreditam que o futuro da igualdade de mulheres seja e o que elas acreditam nisso. Como as mulheres podem contribuir com esse festival? Cada UAU é feito das vozes e as ideias e as experiências de histórias de mulheres de cada país, nesse caso o Rio. A gente junta mulheres de grupos diferentes, a gente escuta as histórias delas sobre os triunfos, sobre as tragédias, sobre os traumas delas, sobre as coisas que fazem uma diferença na vida dela e quanto mudou. E é uma experiência local que a gente quer fazer. E a gente está trazendo também mulheres de outras partes do mundo, do Paquistão, da Espanha, do Reino Unido. E eles estão todas falando, a gente veio para compartilhar, essas são coisas que a gente tem em comum e as coisas que a gente tem de diferença. E juntos a gente está tentando achar uma maneira de mapear o que as mulheres estão vivenciando e experienciando de maneira local e de maneira global. E é assim que a gente faz a mudança acontecer. Qual a importância de discutir pautas previamente, antes do festival, com eventos como o de hoje? Esse evento, que a gente pensa que é um momento de pensamento, a gente quer saber como é que as mulheres estão vendo as vidas delas agora e quem é capaz de poder falar e quem não é capaz de falar. Porque o acesso a festivais, acesso a plataformas para poder falar sobre outras histórias, seus depoimentos, não há muitos. Mas a gente sabe que no Wild Real a gente está tentando que isso é possível, que deve ser para todas as mulheres, para todas as classes, de todas as histórias, de todas as raças, de todos os credos. A gente tem que ser capaz de poder se juntar para uma reunião, para uma discussão. É um momento de muito amor, de muita inclusão, mas é um momento de muita coragem também. Porque a gente quer que as pessoas sejam coragens, porque elas têm que ter capacidade de poder falar sobre as realidades delas. Qual a sua opinião sobre as mulheres brasileiras? Eu já estive muitas vezes no Brasil, por muitos anos. Eu encontrei mulheres incríveis aqui e eu sei que eles querem que a mudança aconteça. E elas estão fazendo, e os homens também, eles querem. Há muitos homens maravilhosos aqui também. Mas agora, eu acho que as vozes das marilhas, as vozes das mulheres não podem mais ser caladas. E eu acho que estamos no momento agora, muito pouco como o movimento Me Too ou Time's Up, há uma primavera das mulheres para a mudança. E a mudança não pode vir do topo para baixo. A mudança tem que vir da parte de baixo para cima. E eu acho que o nosso festival é uma maneira de provocar a mudança. Mas de uma maneira divertida e com amor. Para mudar o mundo? Para mudar o mundo. Claro, para mudar o mundo sempre. Eu digo, só tem a nossa vida para fazer melhor para os nossos filhos. Melhores para os nossos netos. Eu tenho filhos e eu quero que os dois filhos que eu tenho, tenham um melhor mundo. E eu quero que as meninas, que elas consigam realizar tantos os sonhos que elas têm, tanto quanto os meninos têm. Eu acho que na verdade é o que todo mundo quer. Prazer em conhecer a Jiu-Di. Até novembro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto